Hermando Timóteo Cara, parece Parece cantor dessas músicas aqui Presta atenção, quer ver? Com vocês, Hermando Timóteo Tudo que imagina Menina Tudo que pensas Tudo que passa Sua cabecinha Fala, Tchico, boa noite, Hermando Timóteo Fala, lindão Finalmente, depois de muito tempo, finalmente vou adquirir a primeira moto E eu botei como Requisito mínimo ter 200 cendradas Já que eu não sou muito leve Você fala muito rápido, Caba Pera aí, vixi Maria Eu tenho dificuldade de ouvir a galera daqui Já que eu não sou muito leve Requisito mínimo ter 200 cendradas Requisito Requisito mínimo ter 200 cendradas Já que eu não sou muito leve Eu tenho 115 quilos e tenho 169 de altura E eu vou viajar bastante com a moto Vai ser meio que uma mototerapia pra mim E, dando uma olhada na LX Apareceram umas motos bem interessantes Por exemplo, a Inazuma Apareceu uma XR300 Tudo ali na faixa de até 14 mil Que é o quanto eu estou disposto a pagar Meu Deus Só que teve três motos aqui Que balançaram comigo A primeira, a CBR250R Que eu tenho amor Uma paixão pela toda Pra essa moto Sempre gostei muito dela Tem a CB Twister, né A partir de 2016 Foi o primeiro ano Certo E apareceu esse H300i Inclusive me chamou muita atenção, né Pelo preço E pro seu scooter 300 cilindradas É bom Meu uso Vai ser Vou usar bastante pra viajar Não distâncias muito longas Até os 200 quilômetros Vai ser um montamento do dia a dia E voltar do trabalho Ir pra academia Algum compromisso Enfim E eu tenho um depósito de bebidas Eventualmente, assim Eu faria algumas entregas por semana Coisa pouca mesmo E aí, o que você acha? Na minha opinião A CB Twister seria a compra mais racional A SH300i Me assustou muito O valor do kit Na transmissão Praticamente 2 mil reais O kit de polias É, é isso aí Roletes e a correia Eu achei um absurdo É isso mesmo E a CBR150R É aquela paixão, né Ou seja, eu estaria Paixão bom É O sonho vai virar pesadelo Mas Basicamente isso Só pra completar o ódio Eu não tenho Eu não tenho mecânica de confiança Mas eu tenho um amigo meu Que tem um mecânica de confiança Então todas as motos Passariam por uma avaliação pré-compra Por um mecânico Bom Tá Tudo bem Então até a CBR150S Se fosse o caso Porque se fosse uma moto mais antiga Importar dessas coisas Iria passar por um bom mecânico Boa Antes de fechar a compra Boa Menos mal, viu, Armando É o seguinte Beleza Isso aí você já falou Tem mecânico de confiança do seu amigo É mecânico de confiança Tem referência Show de bola O cara é bom, né Se for aqueles caros Orelha seca Você vai se lascar E aí, vamos lá 14 mil reais Você não vai comprar Coisa boa Você vai pegar Moto Se não velha Moto já caminhando A começar a dar problema De todas essas Eu vou recomendar A Faze é 250 A CB Twista é 250 Que é a CB250F A Lander é 250 E se Se A Dafra Lançar a NH300 Com o mesmo motor Da Next 300 Talvez até a Next 300 Por quê? Porque a Dafra Relançando Esse motor Na NH300 Vai ter peça Para a Next 300 De novo A Next 300 Ela é uma excelente moto Mas ela deixou de ser Montada aqui no Brasil E a Dafra Simplesmente Descontinou Então as peças Dessa moto Ficaram muito complicadas Então se a Dafra Relançar Esse motor Na NH300 Vai dar uma sobrevida A quem tem Next 300 Que é excelente Inclusive é a melhor De todas aí Referente a potência Torque Porque é arrefecida A água E é excelente Essa moto Junto até com a CBR250R Mas A CBR250R É seu sonho Que vai virar um pesadelo Por quê? A moto é boa Cabrocrática Potente Mas velho Essa moto Geralmente os caras Que compram essa moto Eles esmerilham Moto esportiva A moto é boa mesmo Mas geralmente Esses caras pegam Essa moto Eles esmerilham Tudo que eles podem E passam Então você vai comprar Bomba Ela vai explodir Na tua mão Não recomendo Peça difícil de achar Peça cara Moto descontinuada É boa É Não recomendo Inazuma esquece Essa moto foi descontinuada Você vai comprar peça Pelo preço de um rim Esquece É massa Inazuma É massa Mas já foi descontinuada Esquece Essa moto não existe mais no Brasil Esquece Quem tem essa moto Hoje tem uma moto Boa Mas cara de manter Então A CB Twister É a minha opção Fazer 250 É uma boa Assim como a Lander Que tem o mesmo motor Da Fazer Tá A XRE Desse 14 mil reais Você vai achar porcaria Provavelmente com Cabeçote pra ser trincado Ou já trincado E é isso E é isso cara As scooters É isso aí Manutenção cara São boas Tá Sitcom Eu vi SH300 É boa As duas são boas Mas a manutenção cara Então eu recomendo CB Twister Fazer 250 Fez a 250 Lander 250 E é isso Eu gostaria muito De te indicar Next Mas por enquanto A Dafra Nem ainda Anunciou Quando será O lançamento Da NH300 E se vai ser Realmente o mesmo Motor da Next Então eu prefiro Te indicar Motos que vão Te dar maior Confiabilidade mecânica E o melhor custo De manutenção Tá E peças mais acessíveis Faça isso Que você não vai Se dar mal Lembrando Nesse preço De 14 mil reais Você vai pegar Ó Moto bosta Entendeu Saiba disso E você daqui Alguns meses Vai virar pra mim Pote o Chico É Paguei 14 mil Gastei mais 6 É isso que vai acontecer Com você Tá bom Eu lhe garanto Daqui a 12 meses Você vai gastar Mais 6 mil reais Eu lhe garanto Porque quando você Pega essas motos De 14 mil As motos São tudo bomba Tá tudo lá Os caras não fazem Manutenção Então eles passam Aí quando você Pega uma moto Dessa de 14 Aí você vai comprar Pneu Par de pneu Você vai comprar Relação Aí você vai trocar Óleo Tem que trocar óleo Tem que trocar fio Tem que trocar Quando você veja Você já gastou 3 mil reais Esses 14 já viraram 17 Com 17 Você já compra Quase Uma Apache RTR 200 Zero Apache RTR 200 Zero km Custa 18 mil E alguma coisa Então Reflita O que é melhor Esperar mais um pouco Juntar grana Pegar uma moto zero Ou Comprar 14 mil A moto Usada Que você vai gastar Aí Já de cara Quase 3 conto O que é isso Que vai acontecer O mecânico vai dizer Não Isso aí Tá tudo certo Olha aí Tá tudo bem Aí você começa a rodar 2 3 90 dias É Tem que trocar a relação É O retentor Do câmbio lá Do motor Do eixo do câmbio lá Tá vazando Vai ter que abrir o motor Mil reais E aí É Porque deu problema lá Porque vai ter que Vai dar zerda Cara Então assim Pode ser que não dê Pode Reflita Tá Se a moto tiver procedência Aí você vai ter aí Vai aumentando a chance De se dar bem Não tem procedência Aí você vai aumentando A chance de se dar mal Mesmo tendo um bom mecânico Então Hoje Eu peço sempre Para vocês refletirem Moto usada É bom É bom comprar É bom Mas os riscos São grandes Porque aqui no Brasil Qual é o risco De você comprar Uma moto usada Gente E isso é real Não é um preconceito Que eu estou tendo De que moto usada Não presta Inclusive Alguns anos atrás Eu era muito a favor De moto usada Mas o que está acontecendo De 2020 para cá A situação Piorou muito Nos preços E não é preço Só na moto zero É na moto usada E aí Tudo aumentou Peças aumentaram Mão de obra aumentou Os insumos aumentaram Tudo aumentou E é tudo Da moto zero A moto usada Então todos os custos Envolvidos aumentaram E aí O cara que tem a moto Que ele bota para vender Em muitos casos Ele não faz A manutenção adequada Ele vende Para se livrar Do problema Ele maqueia Ele dá aquele grau Leva para dar A pintura Bonitinho Mas está tudo lá Esperando o próximo Para receber aquela bomba Ou a moto Está cheia de coisa Para trocar Que o dono Ele não quer mais Ele não quer mais Gastar com aquilo ali E aí ele vende Por um preço Bem abaixo Ou um preço convidativo Para quem vai comprar Assumir Aquelas Coisas que vão Quebrar E aí o cara Quando compra Ele acha Que o valor de aquisição Está convidativo Mas ele não pensa Que a moto Vai quebrar E aí muitas pessoas Que não Não é o caso do Armando Não é o seu caso Mas você Não tem experiência com moto Mas pessoas fazem isso Achando que estão Mandando bem Paguei 14 mil Aí a moto Que está linda E aí O que é estética Não quer dizer nada O que vale é a mecânica A moto tem que estar impecável Tem que estar operacional Sem problemas mecânicos Sem futuros problemas mecânicos O problema tem que ser A questão tem que ser Manutenção Preventiva E não corretiva Mas geralmente Essas motos Mais baratas A manutenção É corretiva Você vai começar a rodar Aí você só vai perceber Quando você botar no dia a dia 90 dias depois Você vai ver a bomba 6 meses depois Você vai gastar Mais ou menos 20% Do que você pagou Na moto Aí você já vai começar A gastar Com peças Com mão de obra É isso 10 a 20% É isso que acontece Então Não é melhor parar E pensar assim Poxa Eu vou fazer um planejamento De 6 meses E nesses 6 meses Eu me planejo Para pegar uma moto Zero Ou Uma moto usada Mas bem conservada Com menos itens A serem trocados Qual é a minha recomendação Até 5 anos de uso Para menos Porque a tendência Dessas peças Colapsarem É menor Porque peças Para poder rodar Para poder rodar Para poder rodar Mais 10 Pense 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 Coloque tudo no papel Veja os pontos Positivos Negativos Quanto você vai gastar Em cada unidade Dessa Faz a conta Para botar A moto Operacional E aí Veja Uma moto Zero Quanto é que fica Tá Um beijo Infelizmente Muitas pessoas Não fazem Esse tipo de cálculo Elas não Param Pensam Analisam Dessa forma Simplesmente Vem a necessidade Qual é a minha necessidade De precisar de uma moto Quanto eu tenho na mão 14 mil Vou comprar É isso Não é assim Tem que ver o plano 6 meses Essa moto Por 14 mil Ela vai quebrar quando Daqui a 90 dias Quanto é que eu vou gastar Quem vai dizer É o mecânico Ó Tem umas peças aqui Que elas vão durar Mais X mil quilômetros Aqui dá pra segurar Até 10 mil quilômetros Essa aqui dá pra durar Só mil quilômetros Então o mecânico bom Ele vai te dar Esse parâmetro Aí você pensa Tá Mais de 6 meses Eu vou gastar Mais 2 mil reais Pô Eu já paguei 14 Já são 16 Daqui a 6 meses Mas aí agora Eu vou gastar Mais 2 mil reais Ou seja Eu vou gastar 4 Pô Eu paguei 14 Vou gastar mais 4 mil Pô São 18 Pô 18 Eu pego a moto zero Daqui a 6 meses É melhor juntar Eu vou gastar mais 5 mil reais 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 Eu vou gastar mais 5 mil reais